Oi gente, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês algumas dicas de organização e de decoração pros seus cadernos aí de 2020, então vou dar várias dicas pra vocês ao todo. Vão ser 10 dicas, então eu vou dar 5 dicas de decoração e 5 dicas de organização. Eu espero muitíssimo que vocês gostem. Se gostarem, deixem like pra eu fazer mais vídeos assim sobre materiais escolares de 2020, dicas pra 2020. E se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, se inscreva por favor pra gente poder bater logo 5 mil inscritos, que é uma grande meta minha aqui pra esses meses de agora. Então vamos lá, se inscreve aí e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Enfim, gente, bora lá pro vídeo. Então eu vou começar primeiro com as dicas de organização. Se você for usar um caderno pra dividir entre duas ou mais matérias, você pode colocar alguns marca páginas e dividir entre matéria, cor ou inicial do professor ou barra nome do professor. Então vai ser bem mais fácil pra você encontrar suas matérias e não ficar fazendo divisória pra tudo. Se você quiser fazer divisória, você pode também, que eu vou dar algumas ideias de divisórias pra vocês. Porém, você pode usar simplesmente marca páginas se você quiser ser mais simples ali. E no caso das divisórias, você pode utilizar, né, essas divisórias que eu vou ensinar pra vocês pra dividir entre as grandes áreas. Porém, você vai usar menos divisórias, né, porque vão ser só entre as grandes áreas. E o marca páginas você utiliza pra poder dividir matéria, barra nome do professor ou color code mesmo. Para as matérias que você utiliza mais folhas, tente ter um caderno separado pra cada uma delas ou então na hora da divisão, deixa mais folha pra elas. Caso você use caderno inteligente, fichário ou caderno de disco, isso não vai ser um problema. Você pode dividir ali e se você precisar, você pode adicionar mais folhas porque todos eles você pode tirar e colocar folha. Então fica mais fácil. Para anotações, você pode dividir a folha no meio pra melhor aproveitamento dela. Então você pega a folha, você pode ou dividir no meio, pegar uma régua também, dividir com um lápis e apagar depois. Ou se você gostar dessa divisória, você pode fazer com caneta mesmo e deixar lá. Mas é bom porque você consegue aproveitar a folha melhor. Então você vai usar menos folha e vai conseguir escrever mais. Essa é uma ótima dica pra quem divide um caderno pra várias matérias, porque você usa menos folha e pode escrever mais. Então essa é uma ótima dica pra quem vai dividir os cadernos, igual eu tô fazendo. E desse jeito, suas anotações ficaram mais organizadas e automaticamente você irá diminuir sua letra. Então pra você conseguir deixar tudo ali, você vai automaticamente diminuir a letra pra caber tudo no espaço. Se o seu caderno tem aquela gramatura normal, aquela gramatura 56, você pode tentar utilizar aquelas canetas esferográficas sem ser a de gel pra não passar muito pro outro lado. Sem ser aquelas de gel e então nanquim, porque elas passam muito pro outro lado. Então tente utilizar canetas esferográficas que não passam muito pro outro lado. E evite colocar muita pressão na hora de escrever, pra que na hora de virar as folhas e usar seu outro lado, elas não fiquem com manchas de caneta, sabe? Assim suas anotações serão mais limpas e organizadas. Se você for usar uma brush pen no texto, use ela na parte de cima, onde você não irá escrever do outro lado. Mas é claro que terão momentos que irá manchar do outro lado, então tente evitar um máximo. Já naquelas gramaturas 90 pra cima, isso não será um problema, né gente? Porque não passa nada pro outro lado. Nos meus cadernos inteligentes, a gramatura do grandão, do médio no caso, é 90 e a gramatura do A5 é 120. Então agora vai passar nadinha pro outro lado. Se você puder ter um caderno só pra anotações e outros pra exercícios, você vai ter suas anotações e seus exercícios bem mais organizados. Vai ser bem melhor pra se organizar. Eu, por exemplo, usarei dois cadernos inteligentes para as anotações e dois cadernos comuns para exercícios. Assim, eu terei a explicação e a teoria separadas do exercício. Desse jeito, as coisas não vão se misturar e tudo vai ficar bem mais organizado. Outro ponto positivo de tudo isso é que meus cadernos inteligentes têm a gramatura mais alta, como eu disse. Então eu vou poder fazer aquela anotação exagerada com bastante caneta, porque não vai passar nada pro outro lado. E no caderno de exercício vai continuar sendo organizado, porém eu não vou utilizar aquelas canetas muito caras. Eu vou usar uma lapiseira, uma borracha e uma caneta preta, com certeza, porque são só exercícios e vai continuar sendo organizado. Agora, as dicas de decoração. Bom, gente, então agora eu vou começar a narrar aqui pra vocês. Eu vou utilizar esse caderno aí que eu tenho aqui em casa mesmo, só pra dar exemplo. E eu vou usar essa lapiseira aí da Cismint07, pra poder fazer meio que o rascunho da nossa capa. Então é sempre bom fazer esse rascunho, mesmo que seja letry, pra poder ficar tudo bem desenhado. E pra apagar, né, eu vou usar essa tris jelly, que ela é muito, muito boa mesmo. Aí eu fiz umas marcações aí, tipo, a folha tinha umas 30 ou 29 linhas. E aí eu fiz uma marcaçãozinha, pra poder encaixar todas as letras. E eu vou usar a palavra geografia. E eu dividi três em cima, três no meio e três embaixo, pra poder ficar tudo bem uniforme. Uniforme, né, entre aspas. Mas aí, como vocês podem ver, eu faço o rascunho todo da letra, do espaço. Então, pro meu letry ficar bem melhor. Eu faço letry em algumas frases, eu fiz duas até hoje. Porque ainda sou iniciante nesse meio. Mas eu postei lá no meu Instagram, no meu dudastudios.br. Enfim, eu gosto bastante de fazer esse tipo de caligrafia, porque eu amo caligrafia. Então, gente, eu acabei o letry em e ficou uns espacinhos ali, tipo, desigual. Mas eu consertei tudo isso no final, tá bom? Parece que tá um pouco estranho, mas até que o resultado ficou legal. Acho que vocês viram na thumb, né? Então, eu tirei ali meio que as marcaçõezinhas. E peguei o meu potinho ali com canetas mais básicas. Já mostrei no YouTube pela minha escrivaninha, que o link tá aí nos cards. Mas aí, eu peguei essas três canetas da Micron. A 03, 08 e 05. Eu não usei todas. Eu usei só a 03. Mas era só pra contornar mesmo. E é uma dica que eu dou pra vocês. Eu comprei essas três pontas. Porque eu acho que tem meio que a mais fina, né? A mediana e a mais grossa. Então, é muito bom. E eu gosto muito de contornar meus letrys com a 03. Porque eu acho que ela é muito boa. E não fica aquela coisa muito grossa. E nem muito fina. Porque a 03 não é tão fina também, sabe? É fina mesmo. É a 005, 01. Essas são bem finas. Mas eu gosto bastante da 03 pra especificamente contornar. Então, agora é hora de colorir. Pra quem se pergunta, sim. Eu coloro com as brush pens mesmo. Porque a ponta delas é maleável. Então, não tem problema fazer isso. Não vai estragar nem nada. É bem de boa mesmo. Mas se você quiser, você pode colorir com lápis de cor. Canetinha, giz de cera. Qualquer coisa que você quiser. Não precisa ser só o brush pen. Porque é só colorir, galera. Então, não precisa ser a brush pen. Mas eu gosto de colorir com a brush pen. Também, eu não tenho muita canetinha, muito giz de cera, lápis de cor. Essas coisas. Então, eu usei a brush pen mesmo. E eu usei a da New Pen. Que eu já fiz pen test pra vocês. E eu sorteei ela naquele sorteio que eu fiz. De material escolar. Que já anuncia a ganha a vencedora. Na comunidade e tudo mais. Mas elas são aquareláveis. E elas meio que misturam assim, sabe? Dá pra colocar uma ponta na outra e misturar. E eu gostei bastante disso. Então, eu comecei com a azul. Com o verde em cima do azul. E depois eu passei pro verde. Com o azul em cima. Aí eu fui revezando, né? Pra poder ir meio que num degradê. Entre aspas, né? Que aí começa com o verde. A azul. Aí termina o azul. Vai pro verde. Como vocês puderam ver aí. E ficou um pouquinho pra fora assim. Isso sempre acontece. Porque é muito difícil de ir colorindo com a brush pen ali, né? Por causa da ponta dela ser maleável. Então, não dá pra controlar muito bem às vezes. Aí depois eu peguei a minha Micron de novo. E tentei fazer meio que uma espécie de sombra. Que não ficou tão legal. Eu não gostei muito. Mas se você fizer com mais calma. Com mais cuidado. Pode dar certo também. Se você souber fazer sombra direito, né? Que eu não sei fazer muito bem. Mas tem algumas vezes que dá bom. E tem algumas vezes que dá ruim. Dessa vez aí deu ruim. Só porque eu estava gravando vídeo. Mas enfim. Se você quiser fazer, você pode fazer. Se você não quiser, você não precisa também. Enfim. Esse daí é só uma inspiração. Então. Como é inspiração. Você não precisa fazer exatamente igual. Você pode se inspirar e fazer de outro jeito. Não precisa ser igualzinho que eu estou fazendo. Mas se você tiver gostado, você pode copiar também. Enfim. É de cada um, né? Mas eu fui fazendo as sombras. Eu não gostei tanto. Essas sombras aí podem ser com canetinha. Podem ser essas que tipo contorna. Ou então você pode contornar e colorir por dentro. Que fica bem legal também. Aí depois. Eu vim com a minha Jelly Roll da Sakura branca. 1.0. Para poder fazer alguns detalhes de branco, né? Que a caneta é branca. E eu gosto muito dessa ponta. Eu recomendo a 1.0. Porque aqui sai mais tinta. Então 07, 08, 05. Não. Pega essa daí mesmo. As da Pilot e as da Uniball não são tão boas. Eu tenho elas. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo comparando. Mas eu prefiro essa daí. Então é indicação minha. Sério. Eu recomendo demais. A Sakura Jelly Roll branca. 1.0. Para quem se pergunta onde comprar. Na Gravitando vende. Eu não sei que loja mais vende. Mas vende nessas lojinhas aí por aí. Aí depois eu peguei a Sakura de novo. Eu usei a mesma. Para tudo que eu fiz com ela. Então tipo foi só 0.3. E fazendo meio que essas ondinhas. Eu não sei se ficou legal. Mas acho que combinou com a vibe do verde e o azul. Mas eu fui fazendo as ondinhas. E no final eu não sei. Não sei se eu gostei. E depois eu peguei o meu potinho. Com meus macateços pastéis. E eu peguei esse aí. Da Sabe do Trick Cool. Pode ser qualquer um gente. Os da Seas. E os da Faber. Também tem mais ou menos a mesma cor. Aí você pode pegar aí. Da cor que você tiver feito. De acordo. E aí eu fui fazendo umas bolinhas assim. Porque eu achei que estava muito vazio. Aí eu peguei essas duas cores. Que foram as que eu usei. Olha. Eu usei a brush. Para colorir. O macateço. Para fazer tal coisa. Mas se você quiser. Você pode usar. Para contornar uma caneta esferográfica preta. Para poder colorir. E fazer as bolinhas. Você pode usar a mesma caneta. Então. Não precisa ter esse tanto de caneta. Eu usei duas cores. Só que eu fui pegar nos materiais. É a mesma cor né. Mas não é necessário. Sabe. Eu peguei por pegar mesmo. Não sei porque eu fiz isso também. Assim ficou a capa. Espero que tenham gostado. E espero que tenham se inspirado. Agora. Algumas ideias de títulos. Eu vou utilizar os marcateços da Estabilo Boss. Você pode usar qualquer um gente. Qualquer marcateço. Dá para fazer letro. Independente da ponta. Claro né. Se for essa pontinha assim. Igual eu vou mostrar agora. Essa pontinha assim. Dá para fazer letro. Se for arredondada. Também dá do mesmo jeito. Mas pega o marcateço. Que você tem na sua casa. E também pega uma caneta no preto. Aí comum. Pode ser aquelas hidrográficas. Essas daí. Que são de nanquim. Ou então uma caneta esferográfica mesmo. E uma caneta branca. Se você não quiser. Também não precisa. Mas então eu vou usar. Esses três materiais. Na verdade. Esses quatro materiais. A Estabilo aí também. Que é uma canetinha. Primeiro 8. Cinza. Pode ser qualquer canetinha. Qualquer lápis de cor. Uma lapiseira também. Já que o grafite é cinza né. Dá para fazer sombra também. Então eu vou utilizar esses materiais. Para poder fazer esse título. Então como vocês podem ver. É bem simples. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer eletro. Com vários materiais. Que o link também está aí em cima nos cards. Mas aí depois eu fui contornando né. O que eu fiz. Com o marcateço. Pode ser qualquer cor. Gente. Eu juro que esse marcateço. É muito mais bonito. Quando você vê ele pessoalmente. Assim. Visualmente. De perto. Porque a câmera. Eu não sei o que a câmera faz. Com a cor dele. Porque tipo. Ela é tão linda. Mas na câmera ela fica azul. Sabe. Não é esse azul. Ela é realmente verde água. Mas depois eu fui né. Consertando as falinhas ali. Que eu tinha feito. Mas no fim. Tudo deu tudo certo. Enfim gente. Depois eu fui passando a caneta cinza. Coloquei a caneta branca. E ficou tudo bonitinho no final. Agora o próximo título. Eu vou estar utilizando esse marcateço da Faber. Então pastel laranjinha. Bem lindo. Que eu também. Sorteei o kit completo. Dos marcateços da Faber. Lá naquele sorteio. Então galera. Pra quem não ganhou. E calma. Vão ter outros sorteios. Tá bom. Que eu vou sortear muita mais coisa né. Porque a gente vai estar com mais inscritos né. Mais dinheirinho. Enfim. Então bora bater nossas metas aí. A próxima meta é 5 mil. Mas não vai ter sorteio de 5 mil. Porque a gente acabou de bater 4 mil. 3 mil. Enfim. Tá sendo uma loucura pra mim. Muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo. Mas enfim. Vão ter mais sorteios. Principalmente. Principalmente não. Acho que com certeza com 10 mil. Enfim. Aí nesse título aí né. Voltando aí o assunto dos títulos. Eu fui contornando. Como vocês podem ter visto. Também fiz aquela sombra. Entre aspas. Que eu fiz no. Outro lá. Agora eu peguei esse marcateço da CIS. Lúmine. Que ele é muito mais barato. Que o da Estabilo. O da Faber é mais barato. Que o da Estabilo. E o da CIS é mais barato. Que o da Faber. Então. Um titezinho aí. Desses marcateços da CIS. Com 6 cores. É 18 reais. 18 reais. Então bem baratinho. Eu usei a Jelly Roll aí também. Então eu fiz uma camada. Depois passei outra por cima. Outra na metade. E a Jelly Roll. E agora com esse marcateço apagável. Da Pilot. Tipo. Eu usei a função dele apagável. Que ele é muito bom. Só que. Vocês vão ver aí. Um errinho né. Que quando você vai apagando ele ó. Eu vou apagar tudo aí ó. Apaguei. Mas aí. Pra passar por cima de onde você apagou. Ele vai falhando. Então isso me deu muita raiva. Porque. Eu não sabia que era assim. E eu fiquei com muita raiva. Sério. Porque ele vai ficando meio que com uns farelinhos. Assim. E. Nossa. Me deu uma agonia enorme. Mas depois eu tirei. E deu tudo certo. Aí depois eu fiz essa outra espécie de sombra. Que eu achei bem legal. Enfim gente. Esses foram os títulos com marcatexto. E agora com brush pen. Que agora são os títulos mais simples. Aqueles foram os títulos mais decorados. E agora os títulos mais simples. Pra esse daí. Eu vou usar essa Sysgraph. Que a ponta dela é um pouquinho maior do que a Unipin. A Unipin consegue fazer títulos menores ainda. Porque a pontinha dela é muito, muito pequena mesmo. Mas esse título aí. Eu só peguei a brush pen assim. Fiz um título assim. Normal de letra. E depois foi ser uma caneta branca. E só. Aí depois eu peguei a Unipin Brush. Que ela tem várias pontas. A Unipin é tipo uma Sakura. Uma Micron. E essa daí tem. A pontinha pequenininha. E. Eu fiz um título bem. Bem. Bem simples com ela. Então pra quem é mais simples aí. Vocês podem fazer esses títulos mais simples. Aí pra esse daí. Eu usei essa. Letra caixa alta. Eu acho que é assim que fala. Letra maior né. Enfim. Aí ficou assim. Você pode aprender a fazer esse tipo de letra. Que eu não sabia fazer. Mas é só você encolher tudo bem no espaço. E relevem essa passada de marca texto aí. Que eu dei que ficou meio torta. Mas. É só você fazer reto. Aí depois de novo com a Sysgraph. Eu fiz aquele estilo de título com letra cursiva. De lettering novamente. E. Vamos ver o que eu fiz. Peguei esse marca texto aí. Da Estabulous. Como eu disse gente. Pode ser qualquer marca texto. Qualquer canentinha. Qualquer coisa. Mas eu só peguei ele. E passei ali. Do fundo. Aí depois com a Unipin. De novo. Eu vim. Fiz o título do mesmo jeito do outro. Eu fiz dois iguais. Quatro. Na verdade né. Dois iguais. E outros dois iguais. E aí eu peguei a mesma caligrafia mesmo tudo. E. Só escrevi título. Então essa é uma opção bem legal. Aí depois eu vim. Agora. Ideias de post-it né. De banners pra post-it. Então você pega um post-it. De qualquer tamanho. Aí eu peguei a caneta branca. E a caneta da Micron. Que eu não vi. Qual ponta que eu peguei. Mas com certeza foi a 03. Enfim. Aí depois eu vim com a sacola da Faber-Castell. E passei ali né. Só pra poder colar. Porque senão fica aquela abinha pra fora. E eu odeio muito isso. Aí eu colei. E vim contornando. Deixa eu verificar se aquela é 03. Não tô vendo. Mas aí eu só fui contornando. E agora eu vou deixar vocês aí. Só com a musiquinha mesmo. Não vou ficar explicando muito essa parte. Porque eu não tenho o que explicar. É só vocês fazendo igual. E agora algumas ideias de banners. Eu não vou ficar explicando pra vocês né. Porque é só vocês me copiarem. Como eu já disse. É só seguir o passo a passo aí. Mas enfim. Fiquem com esses banners que eu meio que improvisei. Bom gente. Se vocês tiverem gostado desse vídeo. Deixem muito like. Pra eu trazer mais vídeos como esse. E deixem aqui nos comentários também. Ideias de coisas que vocês querem ver aqui no canal. Tá bom? Como eu disse. Se você caiu aqui de paraquedas. Se inscreve. Ativa o sininho. Pra gente poder bater 5 mil inscritos. E pra você não perder nenhum vídeo também. Porque tá super legal. Tô tentando trazer vários conteúdos de material escolar. E espero muito que tenham gostado desse vídeo. Beijos. E até o próximo. Tchau. Tchau.